A Chapecoense procurou o São Paulo para tentar a contratação por empréstimo do goleiro reserva Lucas Perri de 23 anos. O salário pedido pelo jogador, porém, é um problema nesse momento. O São Paulo liberou o goleiro para buscar um novo clube que o aceite por empréstimo. Para isso, porém, o São Paulo quer renovar o contrato do goleiro válido até 31 de janeiro de 2023. Revelado em 2018 pelo São Paulo, Lucas Perri era uma das grandes promessas da base para ser o sucessor de Senna. Essa expectativa, porém, nunca aconteceu. Com pouco espaço no time de cima, ele foi emprestado ao Crystal Palace da Inglaterra, onde também não jogou e voltou em 2019. Desde então, Lucas Perri está na reserva de Volpi. O ano em que ele mais atuou foi justamente em 2021, quando entrou em campo em seis oportunidades. As aparições pouco confiáveis o impediram de brigar por uma vaga com o titular Thiago Volpi. São Paulo e Chapecoense devem continuar as conversas nos próximos dias para viabilizar a negociação. Mesmo se não acertar com o time catarinense, o seu futuro deve ser longe do São Paulo em 2022. Muricy Ramalho teve um áudio vazado nas redes sociais que garantiu que ele e o técnico Angelo Senne deixaram o São Paulo para a próxima temporada, já que não há perspectiva de melhora no time. Contudo, o coordenador de futebol confirmou o áudio em live com os jornalistas Arnaldo e Tironi, mas mudou o tom. Segundo Muricy, houve uma conversa no CT do clube para acertar o planejamento para 2022, o que deu esperança e ânimo, já que Carlos Belmonte e Júlio Cazares, presidente do clube, garantiram buscar recursos de investimento para o clube. Estamos trabalhando muito aqui. Hoje tivemos uma conversa legal com o Rogério, com o Belmonte, que é um cara incansável, o Rui Costa e o presidente, que está atrás de recursos para a gente tentar mudar essa situação. O que não pode é continuar assim, mas a gente tem uma esperança pela conversa que tivemos hoje. Somente com o Senne, em termos de estrutura, jogadores e pré-temporada, então a gente vê uma luz no fim do túnel. E é claro, vamos continuar trabalhando até a gente achar o caminho. Disse Muricy! Ainda de acordo com o Muricy, um dos pontos mais importantes da conversa foi o fato de Senne ser o técnico de São Paulo, topar continuar no comando do clube para superar os atuais problemas, a fim de melhorar o clube para o ano que vem. Claro que vamos continuar em 2022. Estamos desde cedo no CT, já pensando para o ano que vem. Finalizou! O agente de Benítez descartou a possibilidade de o jogador argentino continuar no São Paulo para a próxima temporada. Em contato com o Globo Esporte, Adra afirmou que o clube não tem dinheiro para bancar um novo acordo. Ele não vai continuar no São Paulo, não há condições financeiras para estender o empréstimo. Disse o empresário, a permanência de Benítez já era considerada improvável no São Paulo, que entende que o investimento necessário para manter o jogador não se justifica, já que ele atuou menos do que se esperava nessa temporada. Benítez chegou ao São Paulo no início da temporada no empréstimo válido até o fim do ano que vem e com a cláusula de opção de compra dos direitos fixados em cerca de 3 milhões de dólares ou quase 17 milhões de reais. O jogador teve um bom início no São Paulo, sendo escolhido o melhor jogador do Paulistão, mais as lesões e os recorrentes problemas físicos ou afastada do time, primeiro sob o comando de Crespo e depois com o Rogério Ceni. Recentemente, o São Paulo passou a admitir que não teria condições de executar a opção de compra, mas que, por outro lado, negociava com o independente ampliação do empréstimo por mais uma temporada. Os valores dessa nova tentativa não foram revelados?